Põe até o parque no mar Esqueça o medo das ondas Deus é contigo, procure remar O mar da vida é grande As ondas são altas, eu sei Meu barco é muito pequeno Remar sobre as ondas, capaz não serei Põe até o parque no mar Põe até o parque no mar Esqueça o medo das ondas Deus é contigo, procure remar Meu barco não vai resistir Eu sei que ele pode virar Jamais poderei conseguir Vencer as procelas Não vou me arriscar Põe até o parque no mar Põe até o parque no mar Esqueça o medo das ondas Deus é contigo, procure remar Por que tanto medo, amigo? Por que tanto medo, amigo? Pois ele em qualquer perigo Será teu amigo e teu protetor Põe até o parque no mar Põe até o parque no mar Esqueça o medo das ondas Deus é contigo, procure remar Põe até o parque no mar 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 Esqueça o medo das ondas Deus é contigo E ouvir o relato Não se pode matar um crente Quem é salvo não morre não Ele sobe a presença de Deus Pra receber galardão Roupas alvas tão limpas e puras Ele veste pra vida maior Perde tudo por amor a Cristo Pra viver é uma vida melhor Não, não se pode matar um crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque Sua morte não é o fim Os romanos se divertiram Vendo as feras matar os cristãos Não sabiam que lá nas arenas Gotas de sangue Eram grãos que brotavam E se espalhavam E de Deus recebendo poder Pra provar aos três deste mundo Que um crente não pode morrer Não, não se pode matar um crente Não, não se pode matar um crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Sua morte não é o fim Não, não se pode matar um crente Que o Senhor não te deixa morrer Não, não se pode matar um crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Não, não se pode matar um crente Não, não se pode matar um crente Não, não se pode matar um crente Vivia triste neste mundo Vivia triste neste mundo Não tinha bonança Escravo do pecado Não tinha esperança Mas hoje pelo amor de Deus Eu tenho confiança Porque Deus nos amou E enviou Jesus a única esperança Salvo pela fé Pela morte de Jesus Hoje canto alegre Por andar na sua luz Para salvar o mundo Que estava sem a esperança Deus nos amou E enviou Jesus a única esperança Na prisão de Satanás Não tinha alegria Dizia que eu era liberto Mas liberdade eu não tinha Vivia morto no pecado Hoje tenho vida em abundância Porque aceitei Jesus O meu Salvador A única esperança Salvo pela fé Pela morte de Jesus Hoje canto alegre Por andar na sua luz Para salvar o mundo Que estava sem a esperança Deus nos amou E enviou Jesus a única esperança Deus nos amou E enviou Jesus a única esperança Deus nos amou Deus nos amou E enviou Jesus a única esperança Deus nos amou Amigo você está triste Parece que o mundo parou pra você Escute Escute a vida existe E todos precisam Lutar pra viver Sem lutas não se tem vitórias Levante agora Comece a andar Amigo não fique parado O derrotado jamais vencerá Amigo medite Um instante A terra é grande Você tem lugar O sol brilha pra todo mundo Pra você meu amigo O sol vai brilhar Lembre-se Lembre-se que Deus está vivo Ele é infinito De amor singular E a todos Seu braço alcança Quem tem esperança Não perecerá Procure ouvir meu conselho O caminho é estreito Importa seguir O homem passou de repente O hoje é presente Não vá desistir Amanhã Amanhã É apenas futuro É muito inseguro Não vá confiar Levante E saia mais cedo Quem chega primeiro Encontra lugar Por favor E saia mais cedo A terra é conhecida Jesus chorou sobre Jerusalém Jerusalém, cidade de Sião Na Galiléia, o profeta vem Ovacionado pela multidão Jesus chorou sobre Jerusalém Jesus chorou por amor aos judeus Se o conheceres também esse dia Mas isto está encoberto aos olhos teus A multidão cantava-lhe louvor Osana, Osana, ao filho de David Mas nas alturas, glória ao Senhor Jerusalém, o teu rei vem Vem aí, Jesus chorou sobre Jerusalém Jesus chorou por amor aos judeus Se o conheceres também esse dia Mas isto está encoberto aos olhos teus A multidão cantava-lhe louvor Muito breve irá sair uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo Onde está aquele povo Onde está quem não se vê Nem o irmão Nem o irmão Alguém se lamentando Vai dizer neste momento Aquele povo Onde foi embora Onde está o dirigente desta igreja E os obreiros E os obreiros daqui Onde estão As mensagens que pregavam Muitos tristes se alegravam Eles também foram embora Pra cião Onde estão Onde está aquele povo Onde está quem não se vê Nem o irmão Alguém se lamentando Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra cião Onde está a juventude desta igreja E as irmãs do círculo de oração E a Deus sempre oravam Que as crianças Que cantavam Elas também foram Cantar em cião Onde está aquele povo Barulhento Onde está quem não se vê Nem o irmão Alguém se lamentando Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra cião Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados irão voltar Procurando Procurando os irmãos Para a reconciliação Mas infelizmente Não irão encontrar Onde está Onde está aquele povo Barulhento Onde está quem não se vê Nem o irmão Alguém se lamentando Alguém se lamentando Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra cião Onde está aquele povo Onde está aquele povo Onde está aquele povo Clamou uma mulher A um profeta dizendo Senhor tem compaixão Meu marido morreu Tu sabes que deu certo Temia ao Senhor Então veio o credor Para buscar os dois filhos seus Querem levar meus dois filhos E escravizar o Senhor Mas se o credor levar meus filhos Será tão grande a minha dor Eliseu ouvindo isto Bem calmo lhe perguntou O que é que tens em casa E a viúva lhe falou Senhor não tenho nada Não tenho nada mesmo A não ser uma botija com um pouquinho de azeite O que é isto Senhor para uma tão dura tarefa Oh Deus o que farei com uma luta como resta Mas eu confiarei em ti Senhor Ajuda-me Senhor ajuda-me Eliseu lhe disse Põe um pouco de azeite Dentro dos vasos vazios Assim a viúva fez Assim a viúva fez Como Eliseu mandou E começou em cheio de azeite Todos os vasos Todos os vasos emprestados A seus filhos disse Vá Buscar mais vasos Porque todos se encheram E o azeite E o azeite não parou Eliseu lhe disse Vá Vender o azeite que aumentou Vale cuidar a sua conta E está devendo ao credor Ainda azeite sobrará Para com ele se manter Com alegria no seu lar Tu e teus filhos irão vir Uma noite Tive um sonho Não sei se era Uma visão Eu sei que era Lá no céu E vi Grande multidão Que coisa maravilhosa Foi este sonho Meus irmãos Os crentes Estavam alegres Cantando Uma canção Eram crentes Do mundo inteiro A grande concentração Estavam Estavam todos cantores Alegrei Todos cantavam Todos cantavam O Toniel Cantavam Tão contente Em todo instante Eles estavam Estavam vivos Estavam vivos Eram Estavam vivos Exjamvia Bem-aventurados são É o verdadeiro Deus Adorando falsos deuses, muita gente pereceu Viverão só os que adoram, o Senhor Deus dos Hebreus Nosso Deus é o Deus dos Hebreus É o verdadeiro Deus, só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó De Moisés, de Josué, dos profetas e de Jó Nosso Deus é o Deus dos Hebreus É o verdadeiro Deus, só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus Certamente morrerão e jamais verão a luz Os que buscam a salvação e não seja em Jesus Nosso Deus é o Deus dos Hebreus É o verdadeiro Deus, só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus É o verdadeiro Deus, só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus, só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus, só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus, só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus, só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus, só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus, só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus, só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro 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 Deus que nós adoramos Legenda Adriana Zanotto